Ai caralho, muita putaria envolvida viada, muita putaria envolvida É o bloqueio parte 2 viu, tudo é culpa do filho de Aline Do brilho de divulgação se gostar dessa viu É o bloqueio parte 2 porra, solta essa porra vai, solta essa porra vai Se eu vais de pele na pele hoje eu vou te sacando a peste Se eu vais de pele na pele hoje eu vou te sacando a peste Vai tirando sua calcinha que eu tiro minha coeta Vai tirando sua calcinha que eu tiro minha coeta Se eu vais de pele na pele vai, vai, vai Trepa 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 Vai, 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 vai Trepa 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 Vai! Que isso pô naquela onda gostosa, no pic de tiktok Solta essa porra vai vai Acabou seu shampoo, você tá sem dinheiro Tem meu leite pra tu, passa no seu cabelo Acabou seu shampoo, você tá sem dinheiro Tem meu leite pra tu, passa no seu cabelo Tem meu leite pra tu, vai, 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 vai Passa, 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 passando lambuzando inteiro Passa, 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 lambuzando seu corpo inteiro Passa, 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 lambuzando seu corpo inteiro Passa, 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 vai, 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 vai Passa, 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 lambuzando seu corpo inteiro Passa, 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 lambuzando seu corpo inteiro Passa, 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 lambuzando seu corpo inteiro Passa, 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 só viola, só viola, isso Isso, pô, aquela onda gostosa, do jeito que P.W. gosta, pô Fica de bota com a mão no chão Fica de volta com a mão no chão Fica de volta com a mão no chão Fica de volta com a mão no chão Eu aguento esse porradão Vai 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 Ticotão, 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 vai! Eu vou te botando forte, te boto com maldade Vou te botando forte, te boto com maldade Vou botando com você, tu pedindo, vai! Vou botando com você, tu pedindo, vai! Me bate, me bate, me bate, me bate Ai, bebe, me bate, me bate, me bate Ai, bebe, me bate, me bate, me bate Me bate, me bate, me bate, me bate, me bate Me bate, me bate, me bate, me bate Ai, bebe, me bate Sou viola, vida, sou viola, é! Eu perguntando assim pra ela, pô! Você te joga na cama, te toca a banana, o que é que tu faz? Você te joga na cama, te toca a banana, o que é que tu faz? Você te joga na cama, te toca a banana, o que é que tu faz, vida? Vai, vai! Você me bota, 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 me bota. Ai, me volta, vai, me volta, vai, me volta, vai, me volta, vai, me volta, vai Ai, perdi, me volta, vai, me volta, vai, me volta, vai, me volta, vai Isso, pô, dá aquela onda gostosa, tá ligado? É 202 é a nossa suíte, pode ir melhor do que o horário permite Isso, pô, bota a mão no chão e joga a chota em mim Vai, Maria, vai, Maria, vai Então vai, vai Felipe, a atualizações Vai, soque em mim, soque essa piroca em mim, vai É que faz coisa, pô, se desvite toda a vida Vai, soque em mim, soque essa piroca em mim, vai Soque em mim, soque essa piroca em mim, vai Soque em mim, soque essa piroca em mim Falei, não se desespera Calma, amor, vou sair com você Mas não se foque, só quero me divertir Vou sarrar na sua bloc Entra em mim, soque em mim, soque em mim, soque em mim, soque em mim, vai Vai, soque em mim, soque em mim, soque essa piroca em mim, vai Putaria, vai, vai Putaria, vai, vida, vai A atualiza essa porra no Ítalo No brilho de divulgação gosta dessa, é o bloqueio dos amigos, vem! Se ela tá dando em cima do seu macho, então joga o rabo no mastelo Se ela tá dando em cima do seu macho, então joga o rabo no mastelo Se ela tá dando em cima do seu macho, então joga o rabo no mastelo É o PX 071, joga o rabo no mastelo 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 Joga o rabo Vem na cabeça, vem na cabeça, na cabeça Calma, blog, quem é esse patedor? Calma, blog, quem é esse paridão? Calma, blog, quem é esse patedor? Calma, blog, quem é esse paridão? Vou te pegar de 4 no final do paredão Vou te pegar de 4 no final do paredão Canc 으eng de Quanto Toma de 4 tDis Toma de 4 tDis Toma de 4 tTim Toma de quatro 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 Toma de Se tem uísque, droga e um monte de perereca Eu moro num brega, eu vivo num brega Eu moro num brega Eu moro num brega Eu moro num brega Vai, Viara, vai, 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 vai Eu moro num brega Eu vivo num brega, vai E o sonigão tá tapilado 23 centímetros eu vou te machucar E o sonigão tá tapilado 23 centímetros eu vou te machucar Vai, derrela não, vai, derrela não, vai Derrela não, vai, derrela não Vai Maria, vai Maria, daquele jeito, daquele jeito, vai Vem te botar, vai, vem te botar Vem te botar, vai, vem te botar Vem te botar, vai, vem te botar Vem te botar, vai Vem te botar, vai, vem te botar Vem te botar, vai, vem te botar Vem te botar, vai, vem te botar Vem te botar, vem te botar Sabe qual putaria, viado? Sabe qual putaria? Eu tô perguntando a ela Ela não quer responder Como você quebrou esse cano? Como você quebrou esse cano? Como você quebrou... Como foi bem que você quebrou esse cano? Fala aí pra mim, vai Felipe, atualizações Essa porra já bateu, velho, já bateu, já bateu, vai Que cano, que cano, que cano, que cano, que cano, que cano, ai baby Que cano, que cano, que cano, que cano, que cano Gostou do sonho de quatro na sua cama Pedindo o bota, pedindo o soca, pedindo o bota, pedindo o soca Gostou do sonho de quatro na sua cama Pedindo o bota, pedindo o soca, pedindo o bota, pedindo o soca Gostou do sonho de quatro na sua cama Pedindo o bota, pedindo o soca, soca, soca Gostou do sonho de quatro na sua cama Pedindo o bota, pedindo o bota, pedindo o soca Ai, vamos deixar baixo, vamos deixar baixo Todas essas piranhas eu confio no meu papo Costumo fuder, mas contigo é muito fácil Você é meu novinho, o meu bolso e o meu macho A minha checa é vapo, 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 vapo A minha checa é vapo, 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 vapo A minha checa é vapo, 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 vapo A minha checa é vapo, 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 vapo Nós esse sentimento, nós pega e manda embora Nós passageiros é cachorra, passageiros é cachorra Nossa, sereta, chora Puta, olha, vai, Maria, vai Nós é sem sentimento, você caí, manda embora Nós é sem sentimento você tá, e vai embora Nós passa, piropra, chora Passa, piropra, chora